Se é tendência, com certeza você encontra aqui na Design em Junco. Quero falar deste material que está compondo todas as peças deste ambiente, que é o tricô. Depois da corda náutica, que vocês viram que veio com força total, o tricô também chega agora trazendo toda a sua elegância e a sua praticidade de poder ficar no sol, na chuva, na área externa. O acabamento do tricô é muito rico e tem outras possibilidades de cores para você. Então, nas poltronas, nos sofás e até no acabamento dessa mesa que eu estou sentada aqui, que é de madeira Kumaru, super durável para a área externa, você também encontra o tricô aqui na base. Olha só que acabamento super especial. E lembrando que toda essa fabricação é própria aqui da Design em Junco. Então, se você quer uma mesa maior, você pode fazer. Quer um sofá maior ou menor, você também pode fazer. Você tem essa facilidade de escolher tudo do jeito que você gosta. E como eu disse, tem muitas opções em cores também. Eu estou mostrando um pequeno ambiente, mas dá uma olhada nessa loja. Não é demais? Eu sou apaixonada pela Design em Junco. Eu acho que todo o ambiente merece esse toque especial. E você, com certeza, vai se apaixonar assim como eu. Eu venho gravar aqui, eu tenho vontade de levar a loja inteira. E nós temos duas lojas. Nós estamos aqui em Americana, na Campus Salles 588, mas também tem lá em Teracicaba, na Avenida Independência. Design em Junco, trazendo sempre novidades para você e tudo com a possibilidade de fazer do jeitinho que você gosta.